O Centro Cultural de Línguas Padre Raimundo José foi criado em 2006. É mantido pela Secretaria Estadual de Educação. O projeto proporciona o aprendizado de uma língua estrangeira, permitindo a qualificação profissional dos estudantes com a inclusão social. A duração é de três anos, aplicados em seis módulos. As vagas são destinadas a alunos da escola pública e espaços para a comunidade. O projeto funciona na Zona Norte de Teresina. E o Centro de Línguas Padre Raimundo José oferece a pessoas carentes cursos de inglês, francês, espanhol e português. E é destaque como referência de inclusão social. Jovens Embaixadores é um programa que funciona aqui no Centro de Línguas desde 2006. É um convênio com a Embaixada dos Estados Unidos. E esse aluno é feito uma seleção de documentos, tudo comprovando se realmente esse procede. Dependendo do desempenho dele, fluência oral e escrita, ele vai ser selecionado e vai passar três semanas nos Estados Unidos com tudo pago. Anualmente, dois mil alunos, aproximadamente, são matriculados. O projeto funciona nos três turnos e prepara estudantes para intercâmbio no interior com o programa Jovem Embaixador, que também acolhe alunos de universidades públicas, inclusive a Universidade Federal do Piauí, através do CCLI. Já sou aluno de universidade, passei agora no Centro Sem Fronteiras, vou passar um ano na Espanha. E o CCLI me contribuiu muito para passar em um teste proficiência. Além da gente aprender muito aqui sobre o idioma, a gente também aprende sobre a cultura do país. Quando eu entrei aqui, eu já visava participar desse intercâmbio. Então, eu comecei a estudar antes e entrei aqui no CCLI para poder me aprimorar mais no inglês. Eu me surpreendi, porque o CCLI é a única escola pública de línguas do Estado, né? E por ser pública, a gente sempre tem um certo preconceito em relação a isso. Mas eu fiquei surpreendido pela qualidade do ensino, realmente. Eu consegui obter um nível suficiente para poder participar do intercâmbio. E a própria escola é parceira do programa. Então, tudo isso foi importante. A partir de maio de 2006, começamos com a primeira turma Jovem Embaixadores do Brasil. Que é um projeto que vem do governo federal. Os professores são professores lotados na rede pública estadual. E lhe garanto que aqui nós temos a equipe de professores que realmente segura a bandeira dessa escola e que faz a escola ser hoje o que ela é. O Centro de Línguas Padre Raimundo José será em breve reconhecido como entidade de inclusão social pela Câmara Municipal de Teresina. O diretor Ranieri Machado Veras destaca a importância da instituição para o aprendizado de línguas e a inclusão social. Uma escola voltada para alunos da rede pública e alunos de baixa renda, preferencialmente. Então, tanto os alunos de nível médio como de faculdade pública e de baixa renda são os alunos que estudam aqui no Centro de Línguas. Hoje nós temos uma média de 1.800 a 2.000 alunos, particularmente no Centro de Línguas.